Os capetitos... O chão, um o chão, um o chão. Esquipa com um, esquipa com um, um o chão. O chão, um o chão. Uh, sim, betim, kucim, chifri Uh, sal, betim Uh, sim, betim, kucim, chifri Malu, Deus, Malu, Deus, a hau Malu, Deus, Malu, Deus, a palha se mal Mantejo, Mantejo, Chahal Mantejo, Mantejo, Chahal Mantejo, Mantejo, Chahal